E isso logicamente ajuda a gente a aprender como a gente lida com eles. Pastora Mariane, se a gente consegue e tem essa oportunidade de descobrir um pouco melhor como a gente reage, é possível nós melhorarmos, mudarmos o nosso jeito de lidar com conflitos? Vamos imaginar que eu acho que o meu jeito não é muito bom. Eu posso mudar ele? Eu posso melhorar o meu jeito de lidar com os conflitos? Obrigada, pastora Erick, pela pergunta. É claro que sim, por isso a gente está aqui e é quase se aprimorar, aprimorar líderes, qualificar líderes. Nessa questão da resolução de conflitos, eu sempre digo, é como nós exercemos o Ministério da Reconciliação. Então, é muito importante, eu repito, nós nos conhecermos em primeiro lugar a nós mesmos. De como eu reajo normalmente. Eu posso ter dentro de mim uma Mariane mais autoritária, uma Mariane explosiva, mas eu também tenho dentro de mim uma Mariane que ouve, uma Mariane que tem paciência, uma Mariane que escuta, que tenta compreender o outro, que tem empatia pelo outro, uma Mariane que busca novas ideias de solução a uma coisa, porque quando A e B às vezes estão dentro do conflito, eles estão assim, estão aprofundados dentro do problema, que eles não têm mais uma visão ampla ou uma nova ideia. Então, como nós podemos nos aprimorar, nos conhecermos, e na resolução de conflitos, de eu saber, se hoje à noite eu tenho uma reunião na paróquia, na escola, ou na minha família, eu vou ter uma conversa com alguém, se eu conheço, se eu sou explosiva ou sou autoritária, de eu dizer, não, hoje à noite, Mariane, tu vai pendurar a tua explosiva, amarrar a tua explosiva no pé da mesa ou no pé da cadeira. A gente pode montar, se conhecendo, a gente pode montar o seu time interno. Eu tenho muitos jogadores, todos nós temos vários jogadores dentro de nós. Eu posso ter uma Mariane ansiosa como paciente, uma Mariane que bate na mesa e uma Mariane que ouve. Então, eu posso dizer assim, hoje à noite, nessa reunião que é conflitiva, e eu sou chamada para resolver o conflito, eu vou, lá eu vou ser, eu vou botar na frente do palco, eu vou jogar com a Mariane paciente, eu vou botar na frente do palco a Mariane que sabe ouvir, a Mariane que pergunta, e a Mariane que vai negociar, esse vai ser o meu papel hoje à noite. E a Mariane que bate na mesa, que também está dentro de mim, mas isso não é uma esquizofrenia dentro de nós. Na verdade, nós temos vários jogadores, e a primeiro momento parece que eles são contrários entre si. Não, mas eu posso fazer uso dele num momento, ou posso fazer uso de outro num outro momento. Então, na negociação de conflitos, como eu me aprimoro? Conhecendo a mim mesmo, e dizendo para hoje, para esse conflito, eu vou ter paciência, eu vou ouvir, eu vou perguntar pacientemente, eu vou colocar opções para as pessoas, e eu vou negociar, eu não vou explodir, eu não vou bater na mesa. Então, assim a gente monta o seu time interno, nem que às vezes sobe, assim, segura. Isso parece que exige muita conscientização, e muita, muito, uma força muito grande também, para a gente ser disciplinado, não é verdade? Quer dizer, eu preciso, de fato, fazer uma escolha, como eu vou agir em determinada situação. Pastor Eric, Apóstolo Paulo dizia, quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Quando eu conheço as minhas fraquezas, e é muito importante este autoconhecimento, de eu conhecer, saber das minhas potencialidades, quais são os meus jogadores fortes para esse jogo, e quais são os que vão ficar lá na reserva, que eu não quero que hoje à noite, tomando como exemplo, apareça. Então, a gente treina também neste curso, e isso é um exercício para a vida. Às vezes as pessoas não têm este controle de natureza e por si. Isso é uma coisa que vem com o exercício da liderança. E assim a gente se aprimora. Ou seja, o líder, ele também não pode agir de qualquer forma, o líder tem uma responsabilidade. E, pastora Mariane, o nosso tempo no Castelo Forte, muitas vezes é curto demais para as nossas conversas, que são tão interessantes. Mas eu pensei ainda em pedir para você comentar um pouquinho, porque isso que você fala, é perfeitamente aplicável à vida, por exemplo, da família também, de um marido, uma esposa, quer dizer, um marido e uma esposa também, na sua relação conjugal, podem e devem escolher como vão lidar com os conflitos conjugais e familiares. Seria isto? A gente, no encontro de casais, a gente passa isso também. Então, muitas vezes eu sou convidada para, até em retiros de casais, trazer esse tema, porque ele é para a vida, para o dia a dia. Nós temos que distinguir, isso é um trabalho dentro da negociação, que a gente fala dentro da negociação cooperativa, de que a gente deve lutar contra o problema. E o que muitas vezes a gente faz é lutar contra a pessoa. Essa diferenciação tem que estar clara para nós. Filho, eu te amo. Mas o que você está fazendo agora, isso que você está fazendo, pegar o carro, fazer racha ou alguma coisa, isso não. Eu sou contra isso, mas eu te amo como pessoa. Dentro da teologia, pastor Eric, nós diríamos assim, seja dura com o pecado, mas misericordiosa, misericordioso com o pecador. É isso que Jesus fez. E também na resolução de conflitos, é uma regra de ouro. Vá contra o problema. E seja sempre gentil com a pessoa. No relacionamento, permanecer abertos, permanecendo dialogais. Não logo, denegrindo a imagem do outro, porque você não presta, porque isso, para aquilo. Não. Eu manter um bom relacionamento contigo. Porque você pode ter um problema hoje. hoje. Mas daqui a meio ano, pode estar resolvido. E se eu me encrespei contigo, se eu denigri a tua imagem, eu vou ter esse relacional rompido. Então, seja dura com o problema, dura, ataque o problema, ataque o pecado, e seja gentil, benevolente, bom relacional com a pessoa. Muito bem, pastora Mariane. Muito obrigado por compartilhar conosco, o seu conhecimento, a sua experiência. E, de fato, desejamos que a gente possa refletir sobre isso, e que seja algo que ajude lá na nossa vida, lá no nosso lar, na nossa relação também com colegas de trabalho. e que a gente possa crescer nessa capacidade de resolver os problemas sem atacar as pessoas, mas resolver aquilo que é o problema em si. Pastora Mariane, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Castelo Forte. Um bom retorno também ao seu lugar de trabalho, ao seu lar. Muito obrigado. Eu desejo também a todos vocês de que, de fato, na resolução de conflitos, pensem muito nisso. de exercer aonde vocês estão, como pessoas, como cidadãos, como cristãos, o Ministério da Reconciliação, para que a gente viva feliz e viva em paz. E felicidade e paz, às vezes, não vem pelas sentenças judiciais, vem pelo acordo, vem pelo perdão, ou vem pelo recomeçar, ou vem pelo negociar, de a gente estar juntos e dizer assim, tá bom pra ti, Érica? Tá bom pra mim, Mariane? Ok. De juntos podermos encontrar uma boa negociação pra paz e pra felicidade das pessoas. É isso que Jesus quer e Deus também. Muito bem. Muito obrigado, pastora Mariane Bayer Erhard. e Deus também é um grande que a gente está a vida. E Deus também é um grande que a gente está E Deus também é um grande Amém. 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 Amém.